Procedimento de desligamento do sinal analógico em cidades das regiões de Rio Preto e Prudente vai durar até o dia 18 de abril, viu? A medida foi tomada já que a meta de distribuição de kits para 90% das pessoas atendidas por programas sociais do governo federal não foi atingida. O índice ficou na casa dos 89% aqui na região. Bom, dessa forma, quem não retirou, instalou esse kit que a gente está vendo que é gratuito, vem com antena e conversor, vai poder fazer isso aí nos próximos dias. Se você quer saber se tem direito esse kit de graça, ligue para o número 147 ou então acesse o site sejadigital.com.br.